O que é o Bloco 11? E nós queremos agradecer a Deus, a Jesus e aqueles que nos ouvem, aos Espíritos superiores que nos ajudam e que nos perdoam as nossas faltas. São tantas que se formos enumerar já perdemos as contas. E uma prece que Jesus ensinou para agradecer mais uma vez nesse lar. A família do Edinho, seus filhos, netos e que tanto tem nos ajudado e ainda continua nos ajudando. Porque esse trabalho foi começado com o Edinho. O Edinho, nosso filho primogênico, é claro. E que quantos anos, muitos, décadas e décadas de anos, foi um trabalho muito cansativo, mas nada nós cansamos, apenas parecia o que era. Hoje é que nós vimos que foi perfeito. E nessa prece que vamos proferir, nós queremos agradecer, de abenço para a família do Edinho, para a nossa família, esposa e filha e todas as criaturas. Pai de infinita misericórdia, sustenta-nos no caminho que nos assina a arte. Enfunde-nos, Senhor, o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos força de vencer as nossas várias imperfeições, nos círculos dos trabalhos que fomos confiados, para que a felicidade se multiplique entre nós. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos e os sujeitos, ainda não compreendemos, Senhor, a verdade e a felicidade, para que tudo que possa compreender. Ensina-nos, Senhor, a cultivar nossa casa eterna, para que possamos compreender que Deus é amor. Nada existe fora desse amor, que é tua santa paz. Nos diz, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração e nem se arreciei, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz às criaturas da boa vontade de Deus. Muita paz. E hoje que dia que é? Hoje é dia de primeiro, né? É, se for depois da meia-noite, senão é 31. Ah, não, ainda é 31 de julho. 31 de maio de 2020, hoje. Agora é 8, 15, da intenção que é meia-noite, né? Que dia da semana? O dia da semana, hoje é domingo. Não, é domingo. Hoje é domingo, 31 de julho de 2020. Eu, o doutor Edson, que é o nosso filho e amado mentor, e a nossa querida esposa. É? É. Ficou bonita. Dona Júlia? Dona Júlia?